Amiguinhos, o nosso guia na parte de assassinos está acabando, esse é o último vídeo da parte de assassinos e na próxima parte eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou dividir, eu vou fazer um vídeo, 3 de mago, depois 3 guardiões, depois 3 guerreiros, depois 3 caçadores porque a galera falou assim, poxa vai demorar chegar os magos, eu falei assim, então calma que nós vamos falar dos magos, então fica tranquilão que nós vamos falar dos seus magos, tá? Mas vamos fechar aqui os assassinos, a gente está jogando com a Sequer, a passiva dela é o Catalizador Os ataques básicos de Sequer aplicam o Catalizador, consumindo os venenos dormentes Se o alvo for afetado por 2 ou 3 diferentes venenos dormentes, eles sofrem dano adicional 2 venenos consumidos, 10% de vida máxima com dano físico 3 venenos, 20% de vida máxima com dano físico Para a gente entender a Prastrivra, a gente vai ter que entender as habilidades Então a gente não vai falar da passiva agora, a gente só está passando por ela A Praga da Morte é a primeira habilidade da Sequer, ela é um dash, tá? Sequer avança 3 vezes de um lado para o outro, infligindo dano e aplicando o veneno Praga da Morte em cada inimigo acertado Essa habilidade pode causar críticos e Sequer não pode ser derrubado enquanto avança O veneno Praga da Morte reduz a proteção física do alvo por um tempo Após esse tempo, ele ficará dormente por 20 segundos Dando de 60, 80, 100, 120, 140 E aí reduz a proteção em 15% por 3 segundos E ele vai ficar dormente por 20 segundos Lembrando que a gente tem que dar o veneno nos nossos amiguinhos lá A gente está falando aqui, venenos dormentes Então, essa habilidade aqui vai causar um veneno dormente no adversário E essa habilidade funciona da seguinte forma Viu lá que ficou um raiozinho em cima dele ali? Na verdade é um ferrão Olha lá, vai durar 20 segundos e vai passar Está acabando, está acabando o nosso ferrãozinho Sumiu E é assim que funciona E essa habilidade, você pode aqui Está vendo que eu posso modificar o raio dela? Posso fazer assim pra ela dar um zigue-zague mais curto Eu posso ir abrindo esse zigue-zague Então eu quero chegar lá na frente Vou avançar Zigue-zague aberto Eu quero bater só nesse inimigo aqui Ou nos que estiverem aqui perto Zigue-zague fechado Você regula com o mouse Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Vou dar o dash pra frente E agora vou fazer ele fechado aqui Viram? Certinho, né? A segunda habilidade é um provocar Beijo da cobra Ser quieto Arremessa suas lâminas para a frente Causando dano e aplicando o veneno Beijo da cobra O veneno deixa divindades loucas Forçando-as a atacar seus aliados Ou andar inofensivamente na direção de ser quieto Após a loucura Beijo da cobra permanece dormente por 20 segundos Outra habilidade que aplica a dormência Dano de 50, 75, 100, 125, 150 Que é a progressão A duração da loucura Que é o tempo que o adversário vai ficar na sua direção te atacando Tá aqui também é uma progressão de 1,4 segundos Como funciona essa habilidade? É o seguinte Você tem ela aqui E você joga ela no seu adversário Você vai ver que eu vou causar dano e vou puxar ele Viram isso? Ou não? Vamos mostrar novamente Vou puxar o meu adversário Vocês viram ele vindo na minha direção? É isso que faz essa habilidade Além de aplicar a dormência no adversário Então suponhamos que o Rai esteja ali Eu quero puxá-lo para mim e aplicar os meus golpes nele Além de aplicar a dormência também Vamos para a terceira habilidade que é emboscada É um salto Serquer desaparece fixando-se no lugar Ela pode saltar uma vez Revelando-se e causando danos dos inimigos Ela permanecerá escondida até pular ou cancelar a habilidade Divindades inimigos em uma distância de 12,5 também a revelarão É o seguinte Aí tem o dano ali, a progressão de dano dela Você vai fazer o seguinte Você vai apertar ela uma vez e ela vai ficar invisível E aqui mostra o raio para onde eu posso pular Vou pular lá no raio, vou causar dano quando eu descer Viram? Causei dano Mas não apliquei o veneno de dormência Vocês viram ali que não rolou a parada dormência E temos a ultimate Que é o último suspiro Serquer pula no inimigo atordando E aplicando o veneno no último suspiro Então empurrando para frente 30 unidades Para frente ou para o lado que você quiser jogar Eu vou mostrar isso também O veneno no último suspiro causa dano pelos próximos 5 segundos Prevenindo qualquer cura Ele corta a cura também Então se você tem uma rela no time adversário Uta nela, ela não vai conseguir curar Enfim, ela não vai conseguir se curar Um Hércules também e tal Se o inimigo morrer como um infectado Se ele estiver infectado pelo seu veneno e morrer Que é o veneno da ult Ele vai explodir e vai causar Vai aplicar o veneno em todos os inimigos próximos Então por exemplo, se eu venho aqui em Uto no Ra Tá o Ra e o Odin ali E o Ra vai e morre com a ult Esse veneno explode e pega no Odin também E aí vem aqui dano De 228, 242, etc Então é um dano real Então por mais que o inimigo tenha defesa É esse dano que vai aplicar A defesa dele não interfere em nada No dano dessa habilidade E a duração da tornavamento é de 1 segundo E redução de cura é de 100% Então ele não vai conseguir se curar Nada, 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 nada Então é assim, ó Eu vou pular nele E eu vou poder arremessar ele, ó Posso arremessar pra cá Pro lado que eu virar ele vai ser arremessado, tá? Vocês viram que ele explodiu e aplicou veneno Ao Odin também, né? Então se eu arremessar ele pra trás Pra frente, pra frente, etc É só pular nele e olhar pro lado que eu quero arremessar Então a gente vai entender a passiva agora, ó Tô dando aqui um ataque básico de 83, 103, 83, 62, 103 83, 62, 103 Se eu quiser aplicar, ó Vou aplicar 1 2 1 Não vai dar pra mostrar no Odin, né? Porque o Odin tem o HP infinito Vamos mostrar no Ra Tá aqui falando na nossa passiva Que se ele tiver 2 venenos, 10% Se ele tiver 3 venenos, 20% da vida dele, né? Então vamos aplicar aqui Vou aplicar 1 2 Olha lá, ó Vocês viram que eu tirei um dano adicional? Com base no HP do Ra Vamos ver se isso daqui agora funciona com 3 venenos Se eu vou tirar 20% do HP dele Vamos esperar o Ra voltar ali A gente vai aplicar uma habilidade Vai esperar a outra carregar aqui Dura 20 segundos, tá, galera? Então dá pra esperar sim Ó Mais veneno, ó Ó o tanto que eu tirei Vocês viram ali subir um 66? Vocês viram subindo 66 ali? Não? Então vamos novamente Na verdade Eu não tenho certeza disso Eu acho que até a Ultimate serve como Um veneno adormecido Vamos tentar aplicar a Ultimate Vamos tentar fazer aqui, ó Porque se eu fizer, ó 1 2 Tá descendo, tá descendo 3 Vai renovando 4 Vocês viram que subiu um dano adicional ali Mas não deu pra ver Porque subiu muito rápido, né? Vamos tentar fazer com a Ultimate Pra ver se ela aplica Uma a mais ali, né? Agora 1 2 Certo Vamos ver quantos adicionais Que eu vou dar 50 Joguei duas habilidades E bati um ataque básico Dei 50 Vamos ver agora Se eu jogar três habilidades, né? 1 2 Vamos esperar mais um tempinho Vamos jogar três E dar mais uma 3 51 Tá bom Então As habilidades a gente já sabe que funcionam Agora vamos ver As habilidades básicas, né? Normais As duas habilidades Vamos ver se com a Ult também funciona Então eu vou jogar uma Duas E jogar Ult Tem que dar acima de 50 Uma Duas E jogar Ult Deu 99 Mas tira a proteção Essa é a questão Redução de cura Não, na verdade Essa tira a proteção, né? Que complicado Eu quero passar algo mais interessante, entendeu? Eu não quero simplesmente falar Olha, isso não é assim que funciona Vamos fazer um teste O problema é que se eu fizer esse combo no Ra Ele vai morrer muito rápido Muito rápido Eu queria ver se a Ult também servia De qualquer forma é um combo muito forte, tá? Por exemplo Joguei a 1 Tá Aí eu venho aqui 66 Ok Bati a 2 Bati a 1 Meu próximo ataque básico Deu 66 Certo Não vou upar a habilidade Eu acabei upando Vai ter que dar mais que 66 Obviamente 1 71 Porque eu upei, né? Vamos ver Agora eu vou aplicar ele É... Vou jogar a 2 Jogar a 1 Novamente, né? Dei 71 Eu tenho que dar mais que 71 Agora Se eu jogar a 1 Ela vai voltar o... Ela deu 71 Novamente Tá, galera O estudo que eu tô querendo fazer aqui Não tá funcionando Entendeu? Não tá Fufando mesmo 69 69 69 É... O estudo que eu tô querendo fazer aqui não tá funfando O que eu tô querendo chegar? Tô querendo chegar a uma conclusão de que a ult também funciona pra deixar o veneno adormecido Mas aqui na descrição não diz, tá? Na descrição dessas duas habilidades aqui diz, ó Após a loucura, o beijo da cobra permanece dormente por 20 segundos E aqui também Então a ult aparentemente não deixa dormente Aqui já diz que não deixa dormente Então era uma loucura minha que eu queria testar Então vamos para o combo aqui da Serker Existem diversos combos da Serker, tá? Um combo bem simples, básico aqui pra você é o seguinte Você quer acertar uma... Na verdade vamos pro Odin aqui que é mais fácil da gente ver isso O Odin tá ali Tá se movimentando Acerta dois nele, puxou, bateu a um Zigzag, curto Isso é um combo simples Você aplicou ali os venenos nele Deu ataque básico Isso é um combo simples Repetindo esse combo de forma bem simples O Odin tá ali, puxei Zigzag curto Ataque básico Simples Um combo um pouco mais elaborado Se você estiver invisível Isso pode acontecer também, tá? Vai pular no seu adversário Bateu a dois Zigzag curto Ataque básico Simples também Não tem nenhum segredo Outro combo bem simples pra você executar aqui Não tem nenhum problema Seu adversário tá lá na frente, ó Parece quanto você tá nessa distância aqui do seu adversário Você pode muito bem inverter, tá? Você pode vir no zigzag Bater com ataque básico Puxar novamente e bater Ou você pode utilizar o pulo também pra fazer esse combo, tá? Seu adversário foi pra lá Você pulou nele Deu zigzag Bateu Bateu Puxou E aí foi E esse combo E esse combo que eu acabei de mostrar aqui Ele tem uma sequência com a ultimate Que vai funcionar da seguinte forma Tudo vai conforme você aplica a passiva dela, tá? Jogou a habilidade Jogou a habilidade Depois bateu Ótimo Você tá conseguindo aplicar a passiva dela Por exemplo Puxei Zigzag curto Bati Utei Joguei o cara pra uma direção que dá Continuo batendo Ou ele vai tentar fugir Se ele tentar fugir Ele for pra longe Você pula atrás dele Vai retornar as suas habilidades E você continua o combo Ótimo Então o que que eu acabei fazendo ali? Eu puxei o cara com a 2 Eu bati a 1 Apliquei a passiva Bati Utei nele Cortei a cura Dei dano adicional Joguei na direção que eu queria Se ele começou a fugir Usa o pulo Vou atrás dele Volto com a 2 E continuo com a 1 Nisso daí O seu adversário já vai ter morrido Isso é bem óbvio Porque você deu dano pra caramba Além de você ter dado O dano aqui das habilidades Com a passiva Você deu o True Damage Que é o dano real De 228 Sobre combos da CQA Não tem muito segredo Basta você entender uma coisa Essa habilidade número 1 Serve tanto pra você alcançar E pra fugir do seu adversário Você pode fazer isso Pra ir atrás ou fugir Ou você pode fazer isso Pra aplicar dano Pra aplicar mais perto Puxou ali seu adversário E pra cá Essa daqui serve pra você puxar E pra você distrair O seu adversário também Ele tá tentando correr Atrás de você Você não tem mais nada Pra jogar Joga 2 Se não você quer puxar ele Pra você Você vem cá e joga ela E traz ele pra você Isso daqui serve tanto Pra você fugir Ou pra emboscar O seu adversário Ou pra correr atrás dele Isso daqui também serve Pra você fugir do seu adversário Ou pra você Continuar o combo E etc e tal Você quer fugir dele O cara veio Pra te bater Você pegou ele aqui Joga ele pra lá E vaza pra cá E corre É basicamente isso Que vocês tem que aprender Sobre a CQA Agora a gente passa Pra um nível Um pouco mais avançado Não na questão De mecânica Mas sim Porque é um personagem Extremamente complicado De você jogar com ele Porque ele não possui escape E se você não for uma pessoa Bem íntima Desse personagem aqui Você acaba Perdendo Muito fácil Tá Passiva dele É o ceifador de almas Divindades inimigas Dentro do limiar Da morte Da sua Suprema Serão revelados A Thanatos A gente já vai entender A ult dele também Tá Desferir o golpe mortal Aos inimigos Também dá poder A Thanatos Curando ele Baseado no HP máximo Do seu alvo E reduzindo Seus intervalos Ativos Além disso Todas as habilidades De Thanatos Custam vida E mana Pra usar Aí vem aqui Restauração de HP Divindade 10% do HP máximo Do alvo Restauração de HP Do Lacaio 10% De vida máxima Do Lacaio E redução De intervalo Quando matar Divindade De 5 segundos O que que acontece Com essa passiva dele Vamos Tomar uns Hitzinhos Aqui Ok amigo Já me bateu O suficiente Cada divindade Ou Lacaio Que eu matar Eles vão me curar Tá Então Deixa nascer Aqui um Lacaio Se não tiver Bugado Porque Aparentemente Aqui Vai subir Um verdinho Ali Vai subir Subiu Um 36 De verdinho Ali Isso quer dizer O que? Que o HP máximo Dele 10% Do HP máximo Dele Que foi 36 Veio pra mim Em forma de cura E isso é muito bacana Eu vou explicar O ultimate dele Antes de explicar As outras habilidades Pra você entender Como funciona Tá Deixa eu brincar Ali com o rasinho Pra vocês entenderem Uma coisa Vamos colocar Redução de intervalo Quando esse Rá Que tiver Com o HP Baixo Ele vai Ser marcado Vocês viram Que ele foi marcado Ele não vai conseguir Me bater Porque ele foi Bugado Quando eu Eliminar ele Vocês viram Que uma parte Do meu HP Foi curada E aqui Diz Divindades Inimigas Dentro do Limear da morte Da sua Suprema Serão Revelados A Tânatos Se esse Rá Tiver Longe Ele pode Estar Longe Pode Estar Em outra Lane E ele Estiver Com o HP Baixo A minha Ultimate Vai começar A piscar Ó Ó Você vai Começar A ouvir Ó Ele tá Longe Mas daqui Eu consigo Ver Tá lá Morrendo Ó Presta Bastante Atenção Não sei Se vai Dar Para Vocês Ouvirem Mas Fica O coração Batendo Ó Tem Alguém Morrendo É Hora De A gente Usar Ultimate E Matar E Quando Eles Estão Com Essa Marca Já Explicando A Ultimate Aqui Você Sobe E Se 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 Cair Em Alguém Com Essa Marca Você Elimina Tá Ao Menos Que o Cara Tenha Um Egid Ali Ele Não Vai Conseguir Eliminá-la Então Já Explicando Ultimate Tannatus Bate Suas Asas Acendendo Por 5 Segundos Sem Poder Ser Atingido Enquanto Está No Ai Ele Se Move Sem Restrição De Movimento Com Movimento Aumentado E Pode Clicar Para Dar O Bot No Local Inimigo Convida Abaixo Do Liminar Da Morte São Mortos Instantaneamente Eu Acabei De Explicar Todos Os Demais São Atordoados Consome 10% De Máximo Quando O Inimigo Estiver Com 40% De HP Você Vai Ter Passiva Ativada Duração Do Atordoamento 1 Segundo Bônus De Movimento 150% Agora A gente Vai Entender As Outras Habilidades Temos A Primeira Que A Foice Da Morte Tannatus Arremessa Sua Foice No Inimigo Causando Dano E Um Adicional De 10% Da Vida Máxima Do Alvo Contra Divindades Inimigas Inimigos Atingidos Também Ficam Lentos Por 3 Segundos E Curam Tannatus Com Base No Dano Causado Consome 5% Do HP Máximo De Tannatus Quando Usado Dano De 100 170 240 310 380 E O Bônus De 10% Da Vida Máxima Causando Uma Cura De 75% Do Dano Que Você Aplicar Então O que Acontece Você Vai Jogar Essa Foice Aqui Pra Frente E Ela Causa Dano Pra Caramba Difícil Acertar Então Vem O Rame Bater Ó Vou Acertá-lo Com a Foice Vocês Viram Que Eu Me Curei E Olha O Dano Que Eu Causei Nele Porque Dá Um Adicional De HP No HP Dele Ó Ó Muito Damage Acabei Me Curando E É Basicamente Essa Habilidade A Sua Posibilidade Número Dois É O Cheiro Da Morte Tânatos Presente A Morte Ganhando Imunidade A Efeitos De Lentidão E Movimento Adicional E Penetração Física Por 6 Segundos Seu Movimento Se Duplica Quando Ando Em Direção A Uma Divindade Inimiga Dentro Do Limear Da Morte Se De Tânatos Quando Usado Tá Então O que Que Acontece Além De Que Tem Aqui Penetração Vou Ganhar 15 20 25 30 35 Isso É Por Level Da Skill Movimento De 10 15 20 25 30 Por Cento E Bônus Limear Da Morte Que É De 10 15 20 25 E 30 Por Então Assim Se Eu Tiver Fora Do Limear Da Morte Eu Vou Ganhar Nesse Level 15 De Velocidade Se Eu Estiver Dentro Do Limear Da Morte Eu Vou Ganhar 30 Por Cento De Velocidade Então Vamos Fazer O Teste Aqui Para Ver Se Nossa Velocidade Realmente Vai Aumentar A Penetração Vai Aumentar O Movimento Tem Que Aumentar Também A A A A A A A A A Limear Da Morte Se Bem Que O Limear Da Morte É Vamos Fazer Esse Teste Aqui Depois A Fazer Outro Teste Vamos Só Aplicar Aqui Sem Saber Tá 370 Foi Para 426 370 Foi Para 426 Vamos Esperar Vamos Chegar Perto Do Rá Que Já Está Sem A Marca Tá 370 Foi Para 426 Vocês Viram Que Ele Está Sem A Marca Né 370 Foi Para 426 Marca Novamente 451 Vocês Viram 451 Conforme Eu Vou Chegando Perto Dele Aqui Novamente 445 426 Isso Dá Uma Variada Aqui Eu Não Entendi Muito Bem Por Que Dá Uma Variada 370 437 Vai Variando 436 435 370 Voltou Acabou Meu Buff 432 430 429 428 Acabou Então Isso daqui É uma coisa Bem complexa Que eu não sei dizer Para vocês Se é um Número Exato Entendeu Tem que Aumentar Uma Certa Porcentagem Ele Está Sem A Marca Eu Vou Para 426 Cravado Não Muda Joguei A Marca 456 426 453 O que Você Precisa Saber É Se o Cara Está Com A Marca Você Vai Ganhar Mais Velocidade Ainda Vamos Para Terceira Abilidade Ceifador De Alma Tantos Ataca Sua Foice Causando Dano Físico Silenciando Inimigos Atingidos Tantos Se Move Lentamente Enquanto Golpeia Consome 5% Do HP Máximo De Tantos Quando Usado Dá Dano De 100 150 250 300 E Ele Causa Um Silêncio O que Que É Um Silêncio O inimigo Não Pode Utilizar A Habilidade E Essa Barra Aqui Vira Essa Barrinha Branca Você Vai Causar Um Dano Na Área Que Partia Ali Que Você Usar Essa Abilidade E O Inimigo Vai Ficar Impedido De Utilizar Habilidades Se bem Que Ele Foi Utar E O Rá Quando Ele Uta Ele Fica Imune A Controle Então Pera Vamos Retornar Toma Foi Maldito Toma Lá Agora Vira Barrinha Branca Foi Silenciado Durante Esse Período Feito Isso Vamos Explicar Um Combo Bem Simples Para Tantos Todos Os Combos Do Tantos Aqui Você Vai Ter O Que Faz Com Que Você Consiga Romper As Defesas Adversais Então Combo Simples Do Tantos É Usa Dois Joga Um Feio Man Ele Desviou Vamos Novamente Buffa Dois Joga Um Vai Ficar Parado Você Vai Causar Um Dano Adicional Porque Aumenta Sua Penetração Vamos Jogar Aqui No Odin Para Vocês Observarem Vou Jogar Foi Sem A Dois 242 Mais 50 Que Foi A Porcentagem De HP Dele 242 Mais 50 Então Vou Buffar Dois 264 Mais 64 54 Foi Basicamente Isso Vocês Viram Que Aumenta O Dano Porque Aumenta A Penetração Se 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 Am pontos Enro techno Tem Um Combo Dess Forma Bufoo A2 Bate 3 A1 E Ataque básico, e também da forma que você achar melhor aqui, bufou a 2, acertou a 1 e bateu a 3, tem gente que acha mais fácil você acertar a 1 e depois jogar a 3, tem gente que acha mais fácil você jogar a 3 para silenciar o seu adversário, impedir que ele use alguma habilidade e acertar a 1, vai muito da característica de cada um e habilidade, mas os dois combos estão muito certos, ou então bufou a 2 e bateu a 3 só e foi embora, não tem coisas do tipo, a ultimate também tem formas e formas de você aplicar o combo com ela, se você não for executar o adversário, interessante seria, você vai utilizar a ultimate, subiu, desceu, jogou a 1, simples, os dois passos, subiu, desceu, jogou a 1, bufou a 2, bateu a 3 e continuou batendo, é um combo, subiu, desceu, acertou a 1, bufou a 2, bateu a 3 e continuou batendo, ou então subiu, desceu, vamos fazer aqui, esperar o nosso... subiu, desceu, bateu a 3, jogou a 1, bufou a 2, correu atrás do seu adversário e bateu, ou então a mesma coisa de formas diferentes, só alternando aí né, subiu, desceu, bateu a 3, bufou a 2, jogou a 1, também serve, então você vai ter que buscar aquilo que é mais fácil para você aplicar né, então mais interessante para você entender como que funciona a habilidade e aí você vai melhor se adaptando referente a elas né, lembrando que a 2 é sempre um auxílio para qualquer outra habilidade aqui, você vê que os a 2 subiu, 5, 4, 3, 2, caiu, e bateu, acabou causando um dano também no seu adversário, é basicamente isso que você precisa saber sobre o Thanatos, o difícil é jogar com o mesmo porque ele não possui escape e aí fica bem complicado para você que está começando pegar esse personagem aqui e se dá bem no meio da galera, mas vale a pena testar aí e procurar a melhor forma de se jogar com ele. E para finalizar aqui a gente tem o Thor que é o nosso último assassino deste guia, que vai ser longo hein amiguinho, vai ser muito longo. A gente já vai para a passiva dele tá, loucura de guerreiro, que nome da hora né. Thor ganha poder físico para cada divindade inimiga em até 30 de distância dele, ele vai ganhar 10 de poder físico para 3 divindades que estiverem perto dele no máximo, ou seja, eu tenho aqui 90, 40, 91, 40. Cheguei perto de uma divindade, fui para 100, 101, 50. Mas será que eu estou perto o Odin também funciona? Para a gente determinar esse raio de 30 é bem simples galera. A gente vai vir aqui ó, essa Wards, essa Vigia aqui, ela tem um alcance de 45. É basicamente o raio de 30 né, é basicamente isso daqui ó, isso daqui é um raio de 30. Então eu estou com 91, vou chegar perto desse Odin aqui, 101, 50. Vamos sair de perto dele? 91, 40, 101, 50. Eu não estou perto do outro Odin. Então o meu poder tem que aumentar mais ainda se eu ficar aqui no meio, certo? 111, 60. Eu consegui pegar os dois adversários nesse raio aqui ó, fui para 111 e 60. Então vamos trazer o raio para cá para a gente ver de fato a passiva chegando ao seu máximo. É claro que o seu poder vai aumentar ali o máximo de 30 só, tá? Não é? Você vai colocar todos os... Vem cá! Essa porcaria tá bugada. Não é que você vai chegar ali no meio de uma teamfight ali e vai ter 5 inimigos e o seu poder vai aumentar absurdamente, tá? Máximo de 30. Só pega 3 divindades inimigas. Me segue, Raio. Vem cá. Vem cá. Me segue, vem até aqui ó. Fica aí. Ok, galera. O máximo que eu cheguei foi 111, né? Então a gente tem que chegar aqui ó. Erra, maldito. Ele foi para lá. Mas vocês viram que teve uma hora que oscilou para 121, né? Ele tá num raio ali que vai além dos 30 ó. Vem cá, amigo. Vem cá. Teve uma hora que foi para 126. Mas já deu para mostrar para vocês aqui. 3 divindades inimigas. 30 de poder, tá? Eita, o Raio tá soltando o ulti ali. Tá loucão. É basicamente isso. Agora o que vai acontecer aqui? Deixa eu só dar umas batidinhas aqui para vocês. 3... Certo. Digamos que, né? Você esteja jogando de Thor e você não conhece as habilidades. Eu vejo muita gente me perguntando e fazendo essa questão aqui. Como se teleporta de Thor? Isso tá aqui na habilidade número 1 dele, tá? Que é a sintonia com Midjonir. Midjonir é esse... Martelo aqui que ele carrega. Thor arremessa Midjonir à sua frente, causando dano a todos os inimigos em seu caminho. Se atingir duas vezes, Lacaios tomam metade do dano e divindades tomam o dobro do dano na volta. Enquanto o martelo está voando, apertar o botão novamente teleporta Thor. Dano de 50, 90, 130, 170, 210. Lembrando que, se acertar duas vezes no adversário, ele toma o dobro de dano. Se for em Lacaios, é a metade do dano. Então, funciona da seguinte forma, tá? Isso atravessa paredes também, ó. Eu vou jogar lá. Vamos ver se eu acerto o Ra. Vocês viram que eu acertei. E se eu quiser atravessar a parede? Será que eu consigo? Será que eu consigo teleportar, de fato, com Midjonir? Vou lançar e apertar novamente, ó. Atravessei. Eu lancei e apertei ela novamente. Então, serve tanto para você bater no seu adversário, quanto para você fugir, quanto para você ir atrás dele. Isso aí depende muito do que você quer fazer. A segunda habilidade é uma fenda tectônica. Thor bate seu martelo contra o solo, fazendo uma rachadura surgir à sua frente, atordoando inimigos e bloqueando o movimento. Tem ali o tempo de atordoamento e tem a vida útil da rachadura. É isso daqui, ó. Ela tem esse raio. Se você jogar, atordoou e bloqueia o movimento. Não tem como atravessar para esse lado durante aquele tempo que está ali. E você vai aumentando os levels, vai aumentando a vida útil dele até 1,6 segundos. Temos a sua terceira habilidade, que é a espiral furiosa. Thor gira seu martelo sobre a cabeça, causando dano a todos os inimigos que estiverem ali no raio, a cada 0,4 segundos. Thor fica imune a ser derrubado pela duração. Dano por tick de 20, 40, 60, 80, 100 e duração de 2 segundos. É essa skill aqui, ó. Se os dois inimigos estiverem aqui, os dois vão tomar dano, ó. Deixa o Raven pra cá. Vem cá, Raven. Ó. Olha lá. Os dois tomam dano. E eu fico imune a ser derrubado durante esse tempo aí, tá? Basicamente isso. A sua ultimate é a bigorna da alvorada. Oh, delícia. Adoro a bigorna da alvorada. Depois de uma breve preparação, Thor voa até o céu. Enquanto estiver no ar, Thor pode escolher um alvo em uma ampla distância e cair destruindo na área. Causando dano e atordoando todos os inimigos no raio de efeito. Dano de 150, 200, 250, 350. Totalmente de 1,5 segundos. É isso, ó. Subir. Seleciono onde eu quero cair. Eu quero cair ali. E, ó. Perl. Caí. Eu estunei os adversários e causei um dano em área. Vocês viram isso, né? Combos para o Thor. Combo simples do Thor, tá? Joguei a 1, deixei ela ir e deixei ela voltar. Isso é considerado um combo? É. Porque existe uma variação da 1, que é teleportar nela. Então, se eu jogo a 1 e espero ela voltar no meu adversário, eu causei um dano adicional nele. Mas se eu jogo a 1 e não espero ela voltar, e não consigo fazer esse efeito, eu não causei um combo nele, tá? Esse é um combo bem simples. Outro combo bem simples é... Bati a 2 e bati a 1. Fiz com que meu adversário fosse atordoado e recebesse o dano total da minha skill. Outra forma de se combar em cima do seu adversário é... Joguei a 1, fui até ele e girei com a 3. Só que eu atravessei a parede porque eu sou muito brutamonte, né? Vamos fazer isso daqui mais de longe. Joguei, atravessei até ele e... Bati. Como isso, Sirius? Vamos lá novamente, ó. Bati a 1, tomou o dano, teleportei e... Merda, fui muito longe. Às vezes eu esqueço que isso daqui vai até o Mato Grosso do Sul. Tem que ser um pouquinho mais longe. Bati a 1, teleportei e... Prum, 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 prum. Certo? Bacana. Tem como melhorar esse combo? Sempre tem como melhorar esse combo, amigo. Se o seu adversário estiver lá na ponta, dá pra você... Atordoar ele aqui, jogar, teleportar e bater a 3. Certo? Mas e se o seu adversário estiver mais perto? Esse combo pode se tornar mais efetivo ainda. Porque olha só. Se você estiver aqui e acertar aqui, jogar... Ele ainda vai tomar o dano da volta do seu martelo e o dano da sua 3. Se ele estiver de longe, o que que acontece? Ele vai tomar só o dano da ida, ó. Por exemplo, assim, ó. É, eu fui ansioso aqui agora, né? Pera aí, Sirius. Calma, Sirius. Você tem um monte de gente assistindo aqui. Eles vão pegar no seu pé por isso. É... Vamos lá. Acertei aqui a 2. Joguei a 1. Fui e teleportei. Então viram que de longe não teve o dano da volta? Então você tem que ver quais são as situações. Nem sempre dá pra você, ó. Vou esperar ele chegar perto de mim para executar este combo. Olha, 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 olha. Não, nem sempre. O cara pode estar longe e você vai acertar ele. Bem simples também. Outra forma de você executar um combo aqui com Thor é a forma mais simples. Que é você acertando aqui e girando que nem louco. Agora, pra combar com a ultimate, é só você usar a criatividade. Você já pegou combos básicos aqui de Thor. Subiu. Nossa, dá pra cair quase lá no ra, hein. Caiu. Bateu a 2. Jogou a 1. E ó... Vocês viram que a ult serviu simplesmente pra você chegar no seu adversário pra ter esse combo mais inteiro? O combo inteiro que eu disse pra você é jogar a 2 perto do cara, que é este combo aqui. Bater a 1 e girar. Se o cara estiver longe, você não consegue fazer esse combo cheio, né? Que é a volta do martelo. Então a ult, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que você consiga chegar até o cara, além de dar um dano nele. Vai atordoar e você vai conseguir completar esse combo. Vamos ver ele novamente. Mas agora a gente vai aplicar ele em cima do Ra. Faz de conta... Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu não sei se esse mapa vai dar certo porque... Ele tem alguns locais aqui que eu não consigo ir. Tá. Faz de conta que o Ra tá lá no mid e você tá vindo pela selva. Quero gankar aquele hali. Usou a ult. Subiu. Regulou onde você quer cair, quer cair em cima dele. Bateu a 2, jogou a 1 e girou a 3. Executou o combo cheio do Thor em cima desse Ra. Além de ser um elemento surpresa porque você estava em outra lane e o Ra não viu a sua aproximação. Então você conseguiu causar dano com a ult. Conseguiu causar dano com a 1. Em dobro e ainda bater a 3, girando, aumentando o seu poder por estar perto dele. Então isso é muito legal na teamfight porque a skill, a ultimate também dá dano em área, a tordô em área. Essa daqui bloqueia em área. Essa daqui também pega nos adversários e essa daqui também pega em todos os adversários. Além de que se você chegar em 3 adversários, seu poder é aumentado em 30 e você vai ter um dano adicional conforme a quantidade de adversários que estão em área. Galera, isso foi o que eu tinha para passar para vocês sobre os assassinos. Fechando aqui com esses 3 últimos assassinos. No próximo vídeo a gente vai conhecer uma nova classe com novos personagens para jogar. Obrigado a todo mundo que tem apoiado. Acesse aí os vídeos do canal, indique para os seus amigos. Um abraço para todo mundo. Valeu! Fui! Fui! E aí Obrigado.